Que isso cara, que que o cara ta fodando no chat aí? Ih mano, deve ter cheater mesmo Que que f*** 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 Três conta nova, filho Conta nova, nossa, isso nem amigo tem, filho F*** Vai cheitar no talo, vai cheitar no talo, filho Eu já to avisando, eu já to avisando Vai cheitar no talo Eu vou avisar de agora, os cara começarem a girar, eu vou quitar Já vou avisando daqui, mano Fiii, vai girar Vai cheitar no talo, os cara Vai girar aí, vai girar aí Toma, Hans E aí, Hans Eu ta girando, já Eita p*** É, eu já tomei dois varados, já Parabéns, eu vou tomar um varado Não é que nem adianta chorar não, cara, não adianta chorar não Eu vou mandar um parabéns pra ele Vamos, mano, começou, vocês nem avisou, velho Não, só fica parado mais, mano Deixa eles... Não ter graça Vamos terminar o dia com chave de ouro Tá cheatando mesmo lá? Ufa, o cara ta cheirando Olha lá, o pistol Olha o link dos cara aí, Max Conta novíssimo Vai lá, eles põe pra fazer o Pix Pra fazer a vitória Pra dar a vitória Olha lá, olha lá Toma Ah, mano, parabéns, mano Vai não influenciar em nada Vai não influenciar em nada em vetar vertigo, cara Não é, não A culpa é do mapa não, a premiere é que ta cheatada Não faz sentido falar do mapa Não, o mapa não tem culpa não, mano Travar o que do mapa? Os caras que são sem futuro Tô no computador, cara Eu não gastei em nada, cara Foi vocês que me deram Todos aqui, ó Foi vocês que me fortaleceram Tudo, literalmente Tudo Ausipede eu ganhei O fone eu ganhei Tudo eu ganhei Tudo, literalmente Valor de ba... Mano, acho que o total de tudo aqui Deve dar uns 12 mil De tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, sem exceção Ai meu Deus do céu, mano Eu sinto pena das crianças que eu não estou aqui Não descobriram o mundo perfeito ainda Que o cara mandou no chai Ai, ai não, mano Não, mano Bane logo, tarão Vamos para a coisa Não, foi o cara que mandou no chat do jogo ai, eu, Marcos Ah, não Deploying flashback Deploying flashback Eu mexer aqui só para não cair, né Caralho, os cara viram quando eu estava escolhendo o mapa Que eu era o único, cara Você não é especial Ninguém é baruto não Igual na tua vida medíocre Sou infeliz Se mata logo Mano, os caras cheitam e ainda xinga Malucro Malucro Ah, tarão, o maior relógio Pô, vamos ser jogados, cara Terroristas ganham Eu expulso o psicólogo ai, fui expulso, cara Tá bom, tarão, bota a tela preta ai O que que quer ver bola? Bota a tela preta ai Pra que? Bom, mano Ele quer Não, não, não Deixa, deixa abaixo Deve chegar não Só tem gol Ah não, verde Não, mano Só se mata Não, mano, só se mata pra acabar Não, mano, só se mata pra acabar Tá ele, mano É só se jogar aqui que acabava mais rápido Se eu não Seis crianças em menos de doze horas Eu me sinto um Pelo menos eu posso sair na rua Sem o risco de ser Mulher Olha ali, hein É, Jessica, com esse corpo eu te O cara mandou Mano, um cara desse não tem nem irmã Nem mãe, mano Ele não tem Ele é Ele é Ele é leão só na net Que isso, mano Os cara Os cara sabe até o nome do Marcos, filho O que? Oxi, como é que os cara sabe o nome do Marcos? Hahaha, filho O moleque tá no sua live, mano Não tá não, mano Eu que tô, Taro Remove any doubts in your hand Oxi É eu que tô no sua live Eu abri o perfil do Marcos aqui Não tem nada do nome dele, não Não tem nada do nome dele, não Não tô não, mano Ele deve ter... Tado uma investigada na... Na GC Não em alguma coisa Não, os cara não tem sabido da LG não, mano Será que ele o que, Taro? Ele o que, o que, Marcos? Que tu tá falando? Move it, move it Ô, Marcos, tá viajando Tô, mano Tô, mano Tô, mano Tô aguentando mais isso aqui não Mano Eu tenho que... Eu sou... Ai, eu tomei ban de 30 minutos porque eu me matei Legal mano, cê toma ban por se matar Mas o imbecil tá agitando O cara manda um turn legal quando os cara saiu aqui imbecil e... Era só fazer o hack vs hack na moral Que nós x... do mesmo jeito Pô Marcos, quita aí vamo... Uma partidinha aí de comer um par Vamo, vamo...